Olá pessoal, estamos de volta. No nosso vídeo aula passada nós fizemos o uso do Power View, finalizamos a nossa parte de apresentação, brincamos com o layout, entendemos a questão das tabelas, gráficos, segmentos, enfim, toda aquela questão visual. Como o uso do Power View é muito relativo, vai depender muito do gosto, do critério de design de cada um. O que vocês precisam entender é como inserir os objetos, como formatar os objetos, trocarem as visualizações para formato de gráfico ou segmentações e principalmente colocarem os KPIs, como é que as pessoas analisam os KPIs no seu Power View. Então, voltando aqui no nosso Power View, olha como ficou o nosso resultado. Claro que vocês podem ter ficado até um pouquinho diferente. Eu coloquei todo o design, tabelas, filtros por peças, segmentações, fotos, plano de fundo, gráficos e os nossos KPIs, certo? Lembram dele? Então, a gente colocou aqui alguns KPIs para a gente conseguir fazer as análises dinâmicas. Um recurso que eu vou passar agora para vocês é o mapa. É um recurso novo também que tem no Power View, que pode dar muito vocês aí na apresentação visual, quando eu estou falando de dados geográficos, regiões, países, estados, enfim. Pensem nisso, tudo bem? Vamos realizar o mapa? Eu tenho um campo aqui na tabela 1, que é um mapa. Ele tem como ser feito, que é o campo de região. Então, se eu pegar aqui na minha tabela 1, perdão, na minha tabela 2, né? Nossa, tabela 1 não tem região. Deixa eu só verificar. Tem, perdão. Tabela 1 mesmo. Região, ela é um dado geográfico. Eu sei que as regiões são os nomes das regiões brasileiras. Então, dá para a gente verificar. Como é que o Power View vai perceber isso, pessoal? Pelo nome, ele vai fazer uma consulta no Bing, o buscador oficial da Microsoft, para conseguir localizar esse endereço no mapa, e aí ele vai montar um mapa com esses endereços. Olha que interessante. Para isso, precisa ter uma conexão com a internet para ele fazer essa localização. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho conexão com a internet e eu tenho a região com os nomes corretos. Então, eu vou fazer essa pesquisa. Como aqui já está bem lotado de informação, eu vou fazer uma outra Power View separada só para o mapa. Tudo bem? Então, eu não preciso ir lá de novo na guia Inserir. Aqui dentro mesmo do Power View, eu posso inserir outro Power View. Então, Power View, Power View. Certo? Então, cliquei. Vamos inserir mais um. Olha lá. Agora tem dois. Então, o relatório final e eu vou renomear esse como Mapa de Vendas. Ok? Vou colocar um título aqui também. Mapa de Vendas por Região. Certo? Se quiserem colocar um tema, já coloquem. Fiquem à vontade. Daqui a pouco ele vai colocar um temazinho. Bom, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a região que está aqui na minha tabela 1 e vou arrastar para Campos. Certo? Joguei. Só isso. O que a gente vai fazer? Eu vou vir. Depois que eu joguei, aqui na guia Design do Power View, eu tenho essa opção aqui, Mapa. Ela é o segredo. Então, revisando. Arrastei um campo que tenha algum dado geográfico no campo do Power View e vim na opção Mapa, aqui da guia Design. Pronto. Tendo uma conexão com a internet, ele vai conseguir fazer uma busca. E olha o que ele vai fazer. Eu vou aumentar aqui. Certo? Bom, ficou meio estranho. Ele está mostrando... Eu vou até aumentar bem bastante aqui para vocês enxergarem. Vou descer um pouquinho. Ele está mostrando alguma coisa? Não. Ele está fazendo um mapa mundo. Não é isso que a gente quer. Quando a gente insere um mapa, a gente precisa trocar algumas configurações. Olha quem apareceu aqui agora nos campos, pessoal. Então, eu vou até aumentar um pouquinho mais para vocês enxergarem. O local, a cor e os múltiplos. Então, vamos lá. É só vocês lembrem o seguinte. Local. Aqui no campo.